Sim, por favor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus te amo, Jesus te amo, Jesus te amo, Jesus te amo. O bolsonarismo é uma doença de caráter neurodegenerativo, que afeta o sistema nervoso, causando agressividade, além de provocar danos incisivos ao córtex pré-frontal, comprometendo a capacidades cognitivas como senso crítico ou noção da realidade. A doença apresenta também danos no lombo temporal, afetando a capacidade auditiva. Isso alimenta tendências a acreditar em teorias fúteis como terraplanismo e geocentrismo. O contágio se dá através de contato com notícias duvidosas, as fake news, e os maiores meios de transmissão são pelo WhatsApp e o Facebook. Alguns sintomas incluem olavismo, irritabilidade, falso nacionalismo, falso moralismo, ignorância, destruição de conceitos éticos e insanidades. Se você tiver qualquer suspeita, um médico deve ser consultado. Com essas homenagens aqui, com esses bustos aqui, olha só, esse aqui é o Stalin. Esse aqui eu faço uma exceção, apesar de ser socialista, mas é o Darcy Ribeiro. Mas essa aqui, prefeito, é a Dilma Rousseff, aquela que foi defenestrada, prefeito. Uma das pessoas que jogou o Brasil na recessão que nós estamos aqui. E mais um restante aqui, com certeza, esse aqui eu acho que é barão, não tenho certeza. E aquele último ali, muito provavelmente é o Max, o Karl Max. O Max, será, prefeito, que nós temos que viver com isso, prefeito? Olha só, prefeito, todo mundo que vem nós comigo. Prefeito, eu gostaria de ver o posicionamento do seu com relação a isso, porque, com certeza, todo o Bolsonaro... Um colaborador da nossa página, contribua com a gente com uma assinatura mensal de R$ 9,90. Clique aqui embaixo, adquira seu selo de apoiador. Ajude a fortalecer a nossa luta contra esse governo fascista e genocida de Jair Bolsonaro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.